A audiência pública na Câmara dos Deputados debaterá a implementação da Lei do Piso. A deputada federal, professora Luciene Cavalcante, está convocando uma audiência pública sobre a implementação do Piso Nacional do Magistério. A intenção da parlamentar é reunir informações das diferentes realidades Brasil afora e debater como garantir que municípios, estados e o Distrito Federal cumpram a Lei de nº 11.738 que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do Magistério Público. A audiência acontecerá dia 17 de abril, próxima segunda-feira, às 14h, no Plenário 10 do Anexo 2 da Câmara. O Simpro estará representado na mesa pelo diretor Cláudio Antunes. Além dele, comporão a mesa de debate Salomão Barros Chimenez, professor da Universidade Federal do ABC, representando a Rede Escola Pública e Universidade. Lucila Ruiz Garcia, professora e representante do Observatório do Piso Nacional. Deputado Estadual Carlos Gianazzi. Rubens Barbosa de Camargo, professor livre docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Simone Aparecida de Lima, auxiliar de educação infantil em Vinhedo, São Paulo. Representando o movimento Somos Todas Professoras. Além de representantes do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União. Os convidados e convidadas apresentarão relatos que denunciam o não cumprimento da lei do piso e contribuirão para formular iniciativas de mudar essa realidade. Luciene Cavalcante é membra titular da Comissão de Educação da Câmara, a partir da qual a audiência é convocada. A equipe da deputada afirma que estados e municípios encontram brechas dentro da legislação para burlar a lei. E é preciso conhecer essas brechas para alterá-las. O que queremos é pensar em conjunto em estratégias e soluções legais que estanquem esse descumprimento. A audiência pública abrirá um espaço de denúncia e de proposição coletiva para o desenvolvimento de políticas públicas e legislação que assegurem aos profissionais do magistério o recebimento daquilo que é direito deles. Por isso, a parlamentar reforça que é importante que os educadores compareçam presencialmente ou acompanhem a audiência virtualmente. Ela será transmitida pelo Facebook da deputada e pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube.